Fala meu povo, tudo bom com vocês? Finalmente saiu o trailer da quarta temporada de The Handmaid Ai que bom, que bom mas que ruim né, porque a bichinha só sofre da June, mas a gente tá com saudade de ver ela sofrendo Inclusive o pôster saiu, tá lá no nosso Instagram, vai lá ver também, tá belíssimo, parece inclusive Jogos Vorazes Roupa pegando fogo e tudo, a quarta temporada estreia no dia 28 de abril, pra quem não sabe Nesse momento ela tá estreando com exclusividade no streaming Hulu, lá nos Estados Unidos Então não vai ter simultâneo aqui no Brasil Quem tem nesse momento a exclusividade de exibição de The Handmaid Sale é o Globoplay Se eu não me engano o Fox Premium tem também, não lembro Mas eu sei que o Globoplay tem, acho que a Paramount tem Mas o Globoplay tem, mas não é simultâneo Aí vem a grande questão, a série tá estreando agora no dia 28 de abril, lá nos Estados Unidos O Star Plus, que é o novo streaming da Disney para adultos, estreia em junho aqui no Brasil E o Hulu é um streaming que pertence à Disney lá nos Estados Unidos também Será que eles vão fazer um cambalacho amistoso? Então, eles podem fazer o bem bolado do streaming e trazer todos os conteúdos adultos da empresa O Walt Disney Company, que tem sucesso no mundo inteiro, inclusive The Handmaid Sale Vamos torcer aí pra isso acontecer Isso Porque isso significa que a partir do ano que vem, poderia vir simultâneo Ano que vem? É, agora não vai vir, que estreia agora dia 28 de abril Mas... É isso, Ponda Mendes Mas é aquilo, gente The Handmaid Sale é uma série que a gente cobre desde a primeira temporada Com vídeos semanais comentando todos os episódios Ai, é cansativo achar coisa, gente Então sim, a gente vai ter que assistir pelas esquinas da internet mesmo Não tem como, não tem jeito E aí a gente vai fazer a cobertura aqui no canal Lembrando que nós somos contra as pessoas que atacam outras pessoas que assinam o streaming Dizendo que pirataria é melhor do que pagar por um serviço A gente torce todo ano pra algum streaming, algum canal Passar The Handmaid Sale simultâneo oficialmente, legalmente Mas infelizmente não tem Então nós vamos assistir nas esquinas da internet Assistir como única opção não significa que nós vamos rir de quem não assiste Essa é a grande questão A gente sabe que quando as coisas ficam legalmente acessíveis A quantidade de fãs só aumenta E a gente torce pra que a quantidade de fãs das séries que a gente assiste aumente Pra gente poder conversar com cada vez mais gente É só pra alinhar, porque sempre vai ter a pessoa super divertida A pessoa engraçada Que vai vir aqui nos comentários e falar assim Ué, mas não são vocês olhando de cima a baixo Com monóculos Ou são vocês que defendem os defensores Sim, somos e continuamos sendo essas pessoas Mas a gente cobre The Handmaid Sale E a gente vai assistir The Handmaid Sale E isso sempre foi muito transparente nesse canal Não só The Handmaid Sale Como a gente vai assistir agora o trailer Sim, vamos assistir o trailer legendado Sim Para conversar com vocês Eu vou deixar o link do trailer aqui na descrição Pra quem ainda não assistiu Vá lá no nosso Instagram Segue a gente pra receber todas as notícias em primeira mão De agora até a estreia e durante a cobertura também Vamos lá, Ponda Mendes Que disseram que tá arrasador esse trailer Bora lá Pera aí Tudo bom? Não botei som Aí fica difícil mesmo Não dá pra ouvir nada Eu tô bem atrás do trailer aqui Quer que eu afaste um pouco da sua cara? Era bom, né? Ai, gente Gente, a gente resolve as coisas aqui quase ao vivo, né? Bom time Gente, se você curte The Handmaid Sale Entra lá no nosso grupo de news no Telegram E no Talks Que é o grupo que a gente bate papo Sobre as notícias E vamos bater papo sobre essa temporada, viu? Eu não vou criar um grupo específico de The Handmaid Sale, não Mas você pode entrar tanto no Papos, então Que é esse Talks que eu tô falando Ou no Clubinho da Cris Que é onde a gente conversa sobre esses conteúdos mais hard Geralmente os aprofundamentos que eu faço sozinha É lá no Clubinho da Cris Eu vou deixar também o link aqui na descrição Ó, já pra começar tem quatro pessoas andando ali Três SUV e um navio no porto É a treta que chama Isso Bora lá Tá sem som, finalmente, não? Não Eita, mas ela vai voltar mesmo, né? Nossa, todo mundo Nossa, mas ela nem responde Eita Eita Gente Tu viu ali minha Rory? Vamos ver Ai, gente O Nick é muito apaixonado Nossa Nossa Nossa, cara Eita Eu fiquei arrepiada É aquilo, né? Em June, o quê? We trust Se ela tá liderando a revolução A gente já confia muito Eu só quero ver quem pulou do prédio É muita micro cena, né? E aí, depois, quando você assiste de novo Depois de ver a temporada Você fica Ah, era isso Ah Meu Deus Eu nunca soube Ai, minha Rory Vamos ver Ai, gente Ó, alguém pulou do prédio Mãos dadas Na verdade foi empurrada É E é uma Marta, hein? É uma Marta? Alguém tá de vermelho com aquele Com o comandante Com o comandante de cabelo branco Eu não lembro mais o nome de ninguém Não, também não Nossa Gente do céu, cara E essa bandeira aí? Não sei Ah, cara Mas eu gosto, hein Dela confrontar a Serena Olha isso, ó Que a Lídia Cara Mas assim Nossa, a Janine tá maravilhosa, né? Ela tá muito guerreira com esse tampão Ela tá uma heroína de guerrilha É, de guerrilha É, de guerrilha Muito bom Ela tem um mocinho com ela já? Será? Olha, o cara vai falar com a Tia Lídia É Cara, é muito doido assim Porque a gente hoje Nesse momento da vida A gente Enfim Vocês sabem que The Handmaid's Tale Vai pra lugares muito diferentes Pra cada pessoa Sim E pra mim Muito do que a gente tá vivendo no Brasil hoje Um pouquinho do que a June fala lá na segunda temporada Quando mostra as cenas pré-guileade Né? O golpe caminhando pra acontecer É muito parecido com o que acontece no Brasil todos os dias Na mídia e tudo mais Só que a gente sabe que a mídia brasileira Ela também é muito manipulada Porque você tem todos os tipos de pessoas na mídia Então a gente fica muito na dúvida Se a gente tá vendo demais Identificando guileade na nossa vida Ou se a gente tá vendo de menos Deixando de ver guileade na nossa vida Sabe? A gente fica nessa dualidade E aí Vir tudo isso Que é realmente a reação do povo A reação De uma mulher que decide liderar a justiça Liderar a queda de guileade É muito Instigante Assim Em diversos pontos do nosso corpo Sabe? Tem na nossa mente Lateja No nosso coração Machuca E no nosso útero Emociona Então a gente fica meio Não sei se é uma série A série começa três meses depois Que ela falou Ela tá fugindo de nossos soldados Há três meses Há noventa dias Eu não sei E aí eu vou falar do fundo do meu coração Eu não sei O que vai significar Cobrir The Handmaid's Tale Agora em 2021 Eu não sei Se a gente vai ficar mais destruído Do que a gente já tá Eu sei que tem muita gente Que não aguenta assistir essa série Que já abandonou há um tempo Vocês sabem que eu amo demais É muito dura É muito dura a série Jamais eu abandonaria essa série Jamais eu abandonaria a cobertura dela Porque eu acho que traz temas Que são maravilhosos De serem discutidos A gente pode pensar Inclusive nesse ano Ao invés de vídeo A gente fazer lives Comentando Eu acho que inclui mais de vocês E a gente consegue diluir melhor Fica menos palestra E mais bate-papo Eu acho que isso talvez Relaxe até pra gente Também um pouco Mas é isso A gente vai ter cobertura Da nova temporada sim Dia 28 de abril A gente Dia 29 né Geralmente no dia seguinte Que fica liberado com legenda Tudo direitinho A gente vai assistir A gente começa a definir 28 de abril é qual o dia da semana? Deixa eu ver aqui É cinco dias depois do seu aniversário É isso eu sei É quinta É Continua o mesmo dia Quarta-feira Então Provavelmente quinta Vai ter a nossa live Porque sexta já tem Falcão e Soldado Invernal Isso Então provavelmente na quinta Vai ser a cobertura De The Handmaid's Tale Provavelmente à noite Por conta da legenda Pra dar tempo De todo mundo assistir também E é aquilo Nosso coração Fica destroçado A gente sabe como termina Essa história Quem leu aí O livro O conto da Aya E leu o livro Os Testamentos Sabe Como termina tudo isso Mas a gente vai ver aí Um pouquinho da queda De Gilead Que é uma coisa que A Margaret Atwood Não explorou tanto Nos livros E é interessante Porque no primeiro livro Eles relatam Acontecimentos De uma história Que não está escrita É Então assim Realmente é algo Assim muito É muito Spin-off mesmo É algo muito único Assim que a Margaret Atwood Faz A Margaret Atwood Pra quem não sabe É uma das maiores Autoras De pontos de vistas Femininos Nos Estados Unidos E no Canadá Ela é uma das mais lidas Best-seller em quase Todas as suas produções Ela tem Esses dois livros Desse universo Da June De The Handmaid's Tale Que é o conto da Aya E os testamentos Eu vou deixar o link Dos dois livros Aqui na descrição Pra quem tiver interesse De ler São dois livros curtos Mas igualmente fortes Eu não li ainda Tudo de Os Testamentos Eu parei no ano passado Comecei a ter um projeto De leitura Inclusive com vocês Mas não consegui Enfim Era 2020 Meio da pandemia Não dava Pra afundar mais ainda Minha saúde mental Nesse tipo de história Quem sabe Depois dessa temporada A gente não se empolga Pra ler junto Então Os Testamentos Mas fiquei bem curioso Sobre essa ida e vinda Porque eles mostram Cenas dela Fora e no Canadá E dentro É E você não sabe Quando acontece o que Sabe É Mas ela enganou os soldados Ela ficou fugindo Durante três meses Isso é muito forte Mas então a cena dela Pega Ela foge Pela segunda vez E chega no Canadá Eu acredito que Mais de uma vez Mais de duas vezes Ela deve ter Você acha que ela Foi e voltou Foi e voltou É Eu não sei Então É isso que fica Meio confuso Eu acredito que sim É o que dá a entender Vamos ver Enfim Gente Antes do dia 28 De abril A gente faz aí Uma live com vocês Pra relembrar os acontecimentos Da terceira temporada Pra gente seguir Com a cobertura Da quarta temporada Então Comenta aí O quanto você gritou Assistindo esse trailer O quanto você criou Expectativas Pra nova temporada Sim Marca na sua agenda Então Toda quinta-feira A partir do dia 29 De abril Cobertura de The Handmaid's Tale Aqui no nosso canal Boa Obrigada por ter assistido Até aqui Dá uma olhada nos links Todos aqui da descrição Beijo E até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON